De exato na produção Vem assim Ai, 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 ai Que nem cadáver vai pro meu coração Cê tá ligado pra fazer o que quiser A ferida até vem com o balão do coração Mas nem seu amor Depois é que tu me aprece e já ficava Eu não te amo, nunca sei, eu amo muito Promete pensar Que eu te encontro um pouco no nosso futuro Eu queimadino uma filha Família da B Pegada do mar Seu pai trazendo você pro lado Seu pai trazendo você pro lado Eu queimadino uma filha Família da B Pegada do mar Seu pai trazendo você pro lado Seu pai trazendo você pro lado DJ Toto na rua A produção, o moleque é bom, o escuro é o som, eu não sei.